E fala galera, aqui é o Roger, mano, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui, mano, hoje estamos aqui, né, na nossa casa aqui, mano, novo jogo aí, mano, estilo vida real mesmo, né, vocês estão vendo aqui, ó, que temos uma casa aqui, né, de luxo aqui, mano, esse jogo é muito legal, mano, parece o jeito de ter assim. Fala, não me diga. Nossa senhora, velho, vamos entrar aqui no banheiro, o que tem aqui no banheiro aqui, ó, olha, o vó sanitário tá azul, velho, não sabe disso não, existe vó sanitário azul, mano, sei lá, velho. É, mano, essa casa é bem bonita, mano, então, mano, estamos aqui com uma nova série aqui, né, desse, desse jogo aqui, mano, muito legal, né, rapaz, velho, aqui as fotos do Forza, velho. Olha, acho que esse, o cara que, é, fez esse negócio aqui, esse jogo aqui, mano, acho que é fã do Forza, ó, fotinha dos Forza aqui, ó, rapaz, televisãozinha, ó, o Xbox ali, ó, então, bora tá voltando pra nossa casa aqui, né, sua casa de milionário aqui. Rapaz, velho, olha aí, nossa senhora, velho, olha o que temos aqui na nossa garagem, velho, uma montana, mano, nossa saveirinha aí, ó, montana. Aqui, Paco, se não está na carro, mas eu só tenho a montana mesmo, então, dane-se. É, mano, vamos entrar na nossa montana aqui, ó, ó, mano, tem, a gente tem celular, velho, que é isso, hein, tem como ajustar aqui, ó, os negócios, chamar táxi, é, mano, monte de coisinha aqui, velho. É, mano, entramos aqui na montana, né, então, bora ligar ela aqui, né, esquecendo de ligar, velho. Bora, bora. Olha, o bagulho abre, hein, é, tá tirando. Mano, não vou estar podendo colocar esse jogo no Ultra, né, se não se inscreveu no canal, mano, na moral, velho, por favor, velho, se inscreve no canal aí, mano, que a gente vai poder jogar esse jogo aí no Ultra, velho. Né, então, se inscreve no canal, só você pode fazer isso, essa mudança aí de nós jogar no Ultra. É isso aí, mano, se você não se inscreve, a gente não tem um celular bom pra gravar, então, é isso aí, mano. Se você quisesse ver, né, então, tem que se inscrever no canal, mano, pra gente bater mil inscritos aí, ou os 300 também, né, seria bem útil aí, né, também. E agradecer a todo mundo que bateu os 200. É, mano, bora parar daqui de falar, né, pelo amor de Deus, velho. Mano, tamo aqui, essa aqui é a concessionária. Ó, mano, tá um personagem aqui, ó, o personagem, né, tão ruim, não, bem bonitinho, velho. É, mano, tem que pular aqui, ó, tem como pular, velho, que isso, hein, chave. É, mano, tem um R8 ali, ó, esse aqui, um, que carro é esse, velho? Outro R8? Não, não é R8, não. Será que carro é esse, velho? Esqueci. É que calda que estão assim, né, aí não tem como identificar o carro, né, se não se inscrever no canal, né, que é a concessionária, né, a gente não vai conseguir pegar os carros ainda, então, eu não vou estar mostrando, né, então. E aí, daí, eu vou postar muitos vídeos aqui, né, então, esse vídeo aqui, só pra reconhecer o jogo mesmo, né, mostrar pra vocês que lançaram, se quiser jogar esse jogo aqui, primeiro link aí na descrição. Mano, ajuda lá no nosso esporte lá, mano, na moral, velho. Esporte lá, pronto lá, mano, se quiser ir, mano, cala a carrente aí, mano, tamo junto lá, velho. E aí, para na lombada aqui, peraí, quebra a mola, para aqui, quebra a mola, né, deixa ela aí. Deixa o jogo, entra aí, rapaz, tirando. Bom, bora fazer uma entrega aqui pra favela, né, então, tem que seguir uma linha roxa, velho, que isso, hein. Já fiz aqui, mano, porque eu tinha feito um vídeo desse jogo, mano, e eu fiquei perdido demais, porque eu tinha que deletar o vídeo e jogar de novo. Só que aí, mano, eu fui puro também, né, que não parei pra, não parei uma hora pra jogar o jogo, entendeu, o jogo. Então, mano, aqui a gente tem que entregar na favela, velho. Tem esse caminho estreito aqui, velho. Caraca, acho que é estrada bloqueada, velho. Opa, velho. Ixi, maria. É, tive que enfiar a montanha aqui, um aperto, velho. Não, 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 não. Ah, mano, e aqui tem um problema, né, mano, que a gente tá na estrada da terra, ó. O carro tá querendo virar. Aí a gente não pode deixar ele virar. Olha, você viu lá, hein. Ah, mano, é, mano. Mano, vocês viram lá que a gente tinha uma outra estrada, hein. Será que a gente vai conseguir trabalhar uma outra estrada lá, mano? Bora subir a favela aqui, né. Vamos subir ela aqui, né. Vamos colocar na outra câmera aqui, velho. Olha a montanha e subir, né. Solo. Isso aí, mano. É, mano, deu um corte aqui, mano. Que eu falei merda aqui. Eu falei uma palavra esquisita aqui, mano, que é uma palavra bem simples e eu errei aqui, né. Então, demos um corte aí bem rápido aí, mano. Vai tá saindo daqui, é. Rapaz, cheio. O que é isso, velho? Peraí, peraí, peraí. Entrei. Rapaz, olha aí. Olha. Uma bola de futebol aqui, ó. Olha, tem como mexer nela. Ixi. Cadê a bola, velho? Sumiu. Ah, pelo amor de Deus, né, velho? Então, mano, no próximo vídeo vai ter série desse jogo aqui. Então, é isso aí. Menino, vamos sair desse lugar aqui, menino. Que esse lugar aqui é chato. Essa favela aqui, ó. Não tem nem espaço pra numbrar o carro. A favela é essa, meu. Tá apertado. Se você quer ver esse jogo muito, é, mano. É só você se inscrever aí, mano. Vai ter mais episódios aí. Então, deixa o like se vocês querem o canal ativar o sininho. Tamo junto. É nóis, mano. E valeu. Falou. E... Fui. Fui.